A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido, é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Será a cinderela do meu caminhar A flor mais bela, quem é que não quer Vem ser o preconceito. E o dar é nosso direito, não duvide Da bravura da mulher. Seu pai da mulher, vem chegar na família vermelha e branca. Prepare o capacete que lá vem pesada. E sou de colorado. Samba da favela, amiga batada. A flor mais colorado é a voz da emoção. Um grito de coragem pra cantar o amor. Respeita a minha cor. Respeita a minha cor. Salve. Salve o povo da rua. Abre caminhos, miss, olha, vou contar. Sou eu, sou eu. Sou eu, Carolina de Jesus. A voz da pele preta e coar. Pedida. Pedida. Livre feito uma borboleta. No quilômetro de força e coragem. A fome de esperança e igualdade. Vamos, vamos, vamos. Menina. Oema de asfalto, a luz, voa. Em casa de madame pra ganhar a dor. Sonhos escritos. Sonhos escritos. Não foram em vão. Vamos, vamos. Vou eu pra batalha. Não tinha o que comer. Espeço e poesia. Retratando meu bebê. Quando cheguei em São Paulo. Sem rumo nem renda. Falei de justiça. Falei de justiça pra que o mundo entenda. Vam eu pra batalha. Não tinha o que comer. Espeço e poesia. Retratando meu bebê. Quando cheguei em São Paulo. Sem rumo nem renda. Falei de justiça pra que o mundo entenda. Extra. Extra. A alegria enriqueceu. Sou eu, sou eu. A mãe preta resistência. Portando em meu quarto os sentimentos. Mas ela que reflete a consciência. Nas folhas de caderno. A verdade se traduz. Em meu sobrenome. Em meu sobrenome. Uma prece. Jesus. O que é a cindereira? O meu canindé. A cor mais dela. Quem é que não quer vencer o preconceito? Lutar. É nosso direito. Não duvide. É pra sair do chão. 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 Não dá pra er 설�IC. Sim. É pra sair do chão. É pra sair do chão. É pra ir popular. Salve, salve o mundo da rua Abre caminhos, me escolha por conta Sou eu, Carolina de Jesus A voz da pele preta e coar Petita, linda e feita o papo morreta Do que o louco de força e coragem A fome de esperança e vontade Menina, menina Vou entrar cá, solto a luz no ar Em casa de manhã e pra ganhar o pão Sonhos escritos, não foram então A rola é pra batalha, não tinha o que comer Espeço a democracia, recatando meu viver Quando cheguei em São Paulo, sem rumo nem renda Falei de justiça pra que o mundo entenda A rola é pra batalha, não tinha o que comer E peço a democracia, recatando meu viver Quando cheguei em São Paulo, sem rumo nem renda Mas ela que reflete a consciência Na folha de caderno a perda Minha comissão de fritos, em Deus, em Deus, sobrenome Jesus 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 A cura da mulher, a cura da papé, a minha barrigada, a colorado é, a voz da emoção, um grito de coragem pra cantar o amor, respeita a minha cor, a cura da papé, a minha barrigada, a colorado é, a voz da emoção, um grito de coragem pra cantar o amor, respeita a minha cor. Vamos nessa colorado, vamos cantar com muita força, com muita casa, só depende de nós, respeita a minha cor, respeita a minha cor, pode tirar o capacete que a pedra já foi dada, meu irmão.